Fala galera do canal Qualit Show, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou trazendo um vídeo de Fortnite galera E nesse vídeo eu puxei uma partida só, eu vou tentar ganhar essa partida Galera, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Eu vou estar caindo hoje em fazenda frenética? Eu acho que sim Não, vou cair na casinha quebra-nozes Um, dois, três e... Pula! Agora é só a gente fazer assim Foi bem rápido Logo aqui tem dois baús aqui Embaixo tem um e aqui tem outros Eu acho que tem bastante cara aqui Porque se tiver... Pegou Eu acho que demora muito pra descer essas asadeltas Do Fortnite Não está descendo Desci Deixa eu fechar Carinha Escudinho Aqui tem mais arma Um passo Uma pistolinha Aqui tem caixa de munição Eba! Escudão Opa! Apertei a nave Conseguindo Conseguindo Comeu o escudão bem rapidinho Agora eu vou arrumar aqui o inventário Arrumei o inventário Agora eu vou procurar o pessoal Acho que é bom levar a atadura Acho que é bom levar a atadura Porque eu consigo me curar Outra pistolinha Não vou precisar levar Então já tem uma Outro Outro escudão Aqui eu acho que tem outro baú É, aqui tem outro baú Uma espingarda Agora eu vou ir ali porque eu acho que não pegaram o baú que tem aqui Eu vou trocar aqui a escopeta E eu acho que no lugar da atadura eu vou levar o kit médico E galera eu vou ir pra lá Porque lá pra cima eu tenho certeza que vai ter cara Vamos correndo Ali parece construção Ah não, é uma casa Ainda tem bastante cara na partida Será que vai dar pra vencer essa partida, galerinha? Vou tentar Aqui na agência eu só não vou ali Porque ela tem muito cara E é muito arriscado Vou coletar um pouquinho de pedra Aqui tem alguma coisa Se eu tenho aquelas varas de pesca E também não Vara de pesca galera Pra quem não sabe Foi uma atualização do Fortnite Que colocou essas varas de pesca Pra poder pescar os peixes Aí os peixes eles ajudam a recuperar a vida Eu vou ir aqui na frente Porque aqui na frente tem uma base espécie Geralmente nunca cai muita gente aqui Ali tem um baú E aqui embaixo tem outro Então eu vou ir para o caos Eu vou trocar essa daqui Por essa daqui Aí eu vou vir aqui E fazer um escadinho Outro escudão galera Estamos com bastante escudo Pra gente não perder a partida Deixa eu abrir esse outro baú E uma tática Eu vou levar a tática Porque ela atira bem mais rápido Do que a escopeta Aí ela ajuda um pouco Ah, eu vou vir aqui Aqui, aqui tem um baú Outro baúzinho Deixa eu abrir esse baú Caraca galerinha Pistola roxa No lugar de qual arma que eu levo Ah, eu não sei Acho que eu vou levar no lugar da SMG Descer aqui embaixo Missão Eu vou vir aqui E vou me camuflar Porque aqui, ó Tem um lugar Que ele é De trollagem galera Não é aqui É aqui Aqui tem um lugar Que ele é para trollar galera Aqui embaixo Aí a gente vai descer E vai ter um lugar Aqui, ó Aí Tem essas armas aqui E também tem esse Super baludão Com armas Muito bom Galera, acabei de encontrar uma escopeta silenciada Usei a passagem secreta Usei a passagem secreta Vou abrir essa caixa de redução Agora eu vou sair daqui Vou ir para outro lugar Vou ir para outro lugar Estou procurando algum cara Mas é um macho Eu acho que aqui no bosque choroso Eu acho que aqui no bosque choroso Isso deve ter Sempre tem cara aqui Como que não vai ter alguém aqui? Não Não vi ninguém Dá aquela giradinha Para ver se não tem cara Atrás, né? Aqui geralmente Tem muita arma boa Aqui eu acho que passou cara Tá vendo? Ali tem escudão Vou pegar ele aqui Não dá para pegar quatro O que é melhor levar a SMG Do que a pistolinha Porque a SMG Ela tira mais rápido Ia dar muito mais dano Aqui Tem um baú Normal Outro escudão Tá vindo muito escudão, galera Vou procurar alguém Acho que tem alguém nessa casa Porque a porta dela está aberta Então alguém passou por aqui Não tem ninguém Eu não tenho ninguém mesmo Vou procurar mais gente Acho que eu vou colocar um pouquinho de material Não é possível que não vai ter ninguém aqui no pantano loop Sempre tem cara aqui Sempre tem cara aqui Vou ver se não tem cara Aqui atrás Acho melhor eu ir mais para Ir para fontes salgadas Galera, só tem 18 caras E eu não achei ninguém De 100 pessoas Tem arma Não achei ninguém Até agora Ali tem outro baú Aqui em cima Eu acho que tem um Não, é aqui dentro Vem bastante munição Para a nossa arma Não acho mais ninguém Gente Aqui tem outro baú Mais escudão Só vem escudão Ainda bem Ainda bem que vem escudão Porque o escudão Ele cura mais rápido Do que o escudinho Galera Eu acho que Ali na aula Metabolizada Vai ter gente E bastante Porque A safe Fechou Tem cara Nadando Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? E galera Foi o primeiro A nossa primeira Pessoa Que a gente Matou Galera Eu acho que Tem Tem cara Eu tirei um pouco Do escudo dele E ele desceu Ele vai aqui Ele vai Descer Aê galera Mandei mais um Aê Nossa Esse cara Tinha muita coisa Caraca Agora sim a gente Pode vencer Essa partida Gente Eu acho Que eu vou levar A sniper No lugar Ai Agora Vou levar A sniper No lugar Da escopeta Gente Nossa Agora que eu vi Eu tô cheio De material Eu vou Cobrir aqui Eu vou cobrir aqui Só pra ninguém Pegar essas armas Boas Tá bom galera? Pra ninguém Pegar essas armas Galera Nossa Agora que eu vi Nós encontramos Uma arma Mítica Arma do Midas Caraca Que massa Que massa E nós encontramos Também Uma Barret A Barret Ela é uma Sniper Pesada E ela dá Muito dano Na cabeça Vamos ver Se eu acho Mais alguém Eu acho Galera Que vai dar Pra mim Vencer Essa partida Com vocês Hein E galera Se vocês Jogam Fortnite Deixa o nome De vocês Pra mim Procure o nome De vocês Aí nos comentários E jogar Com vocês Beleza? Deixa eu ver Até agora Eu não vi Nenhum Até agora Eu não vi Nenhum Cara Por aqui Nessa cidade Deixa eu Coletar aqui Que aqui Tem munição Pra minha arma Não Não Cabe Mais Tem munição Aqui Tem um Baú Aqui Tem uma Caixa De munição Achei Um helicóptero Galera Então tem Cara Eu vou Ficar aqui Só pra mim Pegar Essa munição Eu vou Me esconder Nesse cara Porque Ele pode Mirar na gente De sniper Porque ele Tá Lá Em cima Ele Tá descendo Agora Eu vou Ir Atrás Dele Deixa eu Ver Se não Tem cara Não Tinha Não Cara Vou Ir Pra cima Dele Achei Um cara Ali Ele Tá Coletando Os itens Ai Ele Tá Pegando O helicóptero Vou Me esconder Ele Está Ali Galera Eu Acho Que Eu Vou Pegar Esse Drop Quem Sabe Ele Nos Dar Uma Melhor E Geralmente As Pessoas Elas Vem Pegar Os Drops Pra Não Pra Pegar Armas Melhores Pensei Que Era Caro Mas É O Relógio Contando Agora Vai Vim A Tempestade Eu Pensei Que Aquele Tronco Era Um Cara Tem Um Foi Drop Epa Moeda Galera Será Que A Gente Vai Verdecer Essa Partida Tem Tem Helicóptero Eu Vou Pra Lá Vou Me Esconder Aqui Nessa Moida Eu Vou Eu Vou Ir Pra Cá Agora Ai Tem Cara Aqui Galera Tem Tem Seis Caras Tem Caras Atirando E E Ele Está Construindo Galera Eu Vou Ir Com Tudo Pra Cima Dele Ai Galera Consegui Uou O Cara Me Deu Uma Esmaipada Toma Rapidinho Onde Que Está Esse Cara Que Eu Não Acho Ai Ele Está Aqui Na Frente Ele Está Em Atrás Cadê Esse Cara Que Está Atirando Eu Achei Que Eu Achei Ah Cara Ah Galera Eu Matei Mais Um Coitadinho Dele Já Foram Quatro Galera Eita Agora Que Eu Vi Só Tem Mais Dois Caras E Agora Galera O Eu Faço Ah Parece que Eu Caio Tudo Galera É Não Tem Ninguém Aqui É Que Que Mendo Galera Não Acho Os Caras Eles Ficam Se Escondendo Que Tem Um Helicóptero A Tempestade Está Aqui Perto De Mim Gente Eu Tenho Certeza Que Vai Ter Um Cara É Porque Opa Kai É Um Tempestade É Tói É Tói Tói Entitem Tói Tói Onde que esse cara está? Gente, o cara está aqui em cima. Ele está tentando fugir. Eu vou ter que ir para a safe, porque a tempestade está vindo. Eu vou ter que ir para a safe, porque a tempestade está vindo. Aqui. Ele vai fugir. Nossa, ele é muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos mais um. Galera, vou encerrar o vídeo E galera, deixa o like e se inscreva no canal E compartilha com seus amigos, todo mundo, galera Beleza? Tchau, até o próximo vídeo